Sempre que estás comigo Quando estás ao meu lado O mundo para para nós Nossos corpos suados Os beijos molhados provam o nosso amor Mas depois de uma noite Volto a ser esquecida Já estou farta de ser fonte do teu prazer Outra em tua vida Sou apenas a outra O teu ponto de abrigo Mas na realidade outra cara metada É que dorme contigo Sou apenas a outra A que te dá pra ser Na hora da verdade Tua cara metada É outra mulher Sempre que estás comigo Sou o teu alibi Quando queres uma noite de pura Baixão voltas logo pra mim Mas na realidade Vivo na solidão Pois é nos braços dela que dizes ser dela O teu coração Quando estás ao meu lado O mundo para para nós Nossos corpos suados Os beijos molhados provam o nosso amor Mas depois de uma noite Mas depois de uma noite Volto a ser esquecida Já estou farta de ser fonte do teu prazer Outra em tua vida Sou apenas a outra O teu ponto de abrigo Mas na realidade Mas na realidade outra cara metada É que dorme contigo Sou apenas a outra É que te dá pra ser Na hora da verdade Tua cara metada É outra mulher Sou apenas a outra O teu porto de abrigo Mas na realidade Sou apenas a outra O teu porto de abrigo Sou apenas a outra O teu porto de abrigo Sou apenas a outra É que te dá pra ser Na hora da verdade Tua cara metada É outra mulher Na hora da verdade Tua cara metada É outra mulher